A Mirz Lama lança máscara que vira top, bolsa, bandana e tanga. As máscaras já fazem parte do nosso dia a dia. Disso ninguém duvida. Claro que a primeira coisa a se pensar a usá-las é proteção. Mas porque elas não podem ser fechão também? Para dar um uso extra ao acessório, o estilista Mirz Lama criou novas funções para ele. Além de máscara, pode ser usado como top, bolsa, tanga e bandana. As máscaras são de tactile bistreste. A ideia surgiu durante o manuseio da máscara, na hora de montá-la, de colocar no rosto e levar para a cabeça. Fizemos um exercício de modelagem, de moulage no corpo da modelo, e vimos que dava para virar top e tanga, além de bolsa e bandana também, explicou a Mirz Lama. As máscaras são vendidas em kits de 2,165 reais, 3,220, ou 4,285 reais, unidades e podem ser encontradas na loja online Farfetch. A composição do produto para esse fim é 85% em poliamida e 15% em elastodieno, informação que deve ser levada em consideração na compra online. Mas o modelo com zíper, como o da foto, para ser transformado em bolsinha, só é encontrado na loja da Rua Bela Sintra, em São Paulo, e pode ser adquirido de forma individual. Lá, custa 70 reais cada uma e há opções de 12 cores diferentes. Segundo a Mirz Lama, o zíper é destacável, que abre por inteiro, e, como fica na lateral, não machuca quando o acessório é usado como máscara, bandana ou top. Lembrando que mini-bolsas são tendências a algumas temporadas. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.